O que é que você faz? Ele é sua esposa, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E nós vamos pra cá a igreja, aleluia, vamos orar, pelo servo de Deus esta noite. Senhor Jesus, este aqui é o teu filho, teu servo, teu inginnen, clamar, Deus que o poder da autoridade decantará minha suriante decantará minha suriante eu vou dizer pra te nessa noite decantará minha suriante esse é o momento eu tenho me agradado de ti decantará minha suriante continua entregando tudo eu vou colocar na tua boca decantará minha suriante porque vou eu te levantar mais a minha presença vou eu decantará minha suriante usa mais e mais o poder da autoridade porque tenho me agradado de ti decantará minha suriante decantará minha suriante se prepara porque tu vai subir decantará minha suriante decantará mais diante da minha presença porque tem sido humilde e tem me agradado assim que diz o Senhor essa noite receba em nome de Jesus amém e amém glória a Deus glória a Deus Aleluia Oh Jesus querido, tu és maravilhoso O Senhor, tu trouxe aqui pra você escutar coisas que você não deve O Senhor trouxe aqui pra te dar um recado Hoje você vai ouvir o que precisa e necessita ouvir Para se manter em pedras, o Senhor dos Exércitos Aleluia Eu quero convidar você para abrir a tua palavra Para tirar a Aleluia da Bahia, usando essa noite, Aleluia O crente sem espada, ele morre na batalha Ele morre, ele é ferido, igreja Mas com a palavra de Deus você sobrevive, Aleluia Lá em Mateus, igreja, Aleluia Glória a Deus, estava lutando com Deus aí através da palavra, Aleluia Mas Deus sabe como trabalhar nesta noite, Aleluia Mateus, Aleluia Capítulo 9, versículo 23, Aleluia Aleluia Aleluia, Jesus querido Santo é o nome de Jesus Não te importe, Aleluia Com o bicho do lado direito, com o lado esquerdo Se importe pra quem quer falar contigo, é Jesus Aleluia Quem manda aqui nesse lugar é Jesus Que não bastou valor Aonde tiver Jesus, Aleluia Milagre acontece Aonde tiver Jesus, a tristeza vai embora Aonde tiver Jesus, macumbeiro Se converte através da palavra Porque Jesus se colocou aqui Porque você estava lá fora Jesus te trouxe pra casa dele Pra falar com ele nessa noite Então dê lugar a Jesus no teu coração Neste lugar, Aleluia Assim diz a palavra de Jesus Quem encontrou diga glória a Jesus Aleluia Assim diz a palavra de Deus, Aleluia E Jesus chegando a casa daquele chefe E vendo hoje, Aleluia Instrumentos, Aleluia E o povo, Aleluia E aforoço, Diz-lhes, Aleluia Retira a voz Que a mãe, a menina, não está morta Aleluia Mas ela dorme Aleluia Louvado é o nome do Senhor Jesus Aleluia E irão ser tênis Aleluia Rio de Jesus Então eu estou assento nessa noite Diga glória a Jesus Aleluia Eu quero dizer pra você, igreja Nessa noite, povo de Deus Que pra você estar aqui nessa noite Muitos estão rindo de você Muitos estão zombando do teu ministério Muitos foram na tua casa, meu irmão Dizem, não coloca não Quem colocou foi Deus Quem mandou foi Deus Manda os incríveis pro inferno Mande embora Jesus só vai entrar na tua casa Quando você aprender a ouvir Jairo aprendeu a ouvir Dizendo, ei Obedeça ao mestre Obedeça esse homem Porque ele é a única solução Para ressuscitar a nossa filha Aleluia A nossa herdeira Aquela que vai ficar em teu lugar Aleluia 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 Mas não disse pra Jairo Ah, Jairo Não tem mais jeito Ela morreu Deixa o nome em paz Jesus disse, ei, para aí Eu cheguei Eu cheguei E a tua solução vai ser resolvida Aleluia Então naquele momento Jesus mandou todo mundo se calar e dizer Os incrédulos Aqueles que estão chorando Que não crê na palavra Vão embora Aquele que não crê que esse lugar vai ser grande Vão embora Aleluia Aquele que vem fazer divisão Vão embora Aleluia Aquele que não crê que Jesus está aqui nessa noite Vão embora Aleluia Aquele que acha Que um pastor, um missionário Presbita, as irmãs estão cantando aqui pra onde Vão embora Aqui é pra Jesus Aleluia Pra que que tu reclama da tua vida Se Jesus quer mudar a tua vida Pra agradar a cara Por que que Jesus se resgatou na macumba Por que que Jesus se resgatou na prostituição Pra que? Pra ficar sentado nesse banco Pra ficar que nem emprego Ele disse Que acha do meio da multidão um profeta verdadeiro Se você é profeta, na glória é Deus, igreja Do que que você tem medo? Tem medo do seu irmão Vão embora de dias Vão embora da tua cara? Tem medo do seu irmão Dizer esse camarada tá doido? Tem medo? Aquele que se vergonha Diante do Senhor da palavra Vai pro inferno Meu Deus Você tem medo? Do macrubreiro Falar de você? Tem quase uma grande aqui O Senhor me mostra O Senhor me mostra o espírito estranho Nesse lugar Que estavam lá fora Mas estão aqui O Senhor me mostra Pessoa, pastor, diferente Nesse lugar Pessoa, Jesus Que andava lá madrugada Ela fazendo uma cumbaria Pro seu esposo Pra sua mulher Pra igreja Pro pastor O Senhor me mostra Aleluia Pessoas aqui Com espírito estranho Eu sou de Deus Eu não tô brincando com você Eu pago o preço pra isso De graça no céu Ninguém vai chegar O Senhor não fica aí No meio da multidão O Senhor quer que tu se levante Diga glória a Deus Glória a Jesus A vida entrou em minha casa Jesus deu a última palavra Ele disse levanta Levanta Aleluia Porque ela não está morta Ela está só dormindo Se tu tá dormindo, crente Glória a Deus Jesus vai te acordar nessa noite Glória a Deus Glória a Deus Valor para essa minha vida Adorei Para de olhar pro homem Mas olha pra Jesus Glória a Deus Glória a Deus Fala de jogar pela Em pessoa errada Glória a Deus Fala de Valor queскомar Aquelemor Que ela nanou Esse conversa Primeiro Glória a Deus A pedra Que você lança P hello Jesus coloca E faz nunca Glória a Deus May Jesus pergunta Os meus filhos andam rebeldes Porque não obedecem a minha palavra A rebeldia Faz Jesus permitir que a morte está em sua casa A rebeldia Faz Jesus arrancar o que você tem A rebeldia é a igreja Vai lá tocar na sua mulher Toca no seu filho Toca no seu casamento Toca no seu marido Toca no seu emprego A rebeldia O Senhor está me dizendo Eu te coloquei nesse lugar Para glorificar o meu nome Porque lá fora você pulava Pra ser da nós Você cantava fã Você cantava de crente E você cantava de crente Na sua mente Gente da igreja Mas lá fora tem algo Diferente Manai de cantalabachara Manai O que que está brincando aí que precisa ser instalado? Ah, tu não conhece o Deus que eu sigo não Se tu conhece, tu dá glória a Deus Se tu conhece, tu pisa no interpete Deus, você não se liberá E Deus te levantará E Deus te abençoe Que a gente Que aqui diante do Senhor Se levantará o fogo Este povo se levantará. Jovem, homem de idade, cuida do que você tem, senão Satanás vai te tirar. Cuida do teu casamento, homem. Cuida dos teus raios, do teu pensamento. Cuida dos teus raios, do teu pensamento, que afasta Deus em você mesmo. O pecado que leva às consequências. Jesus disse, hoje vai ter pessoa aqui que vai chorar. Sabe por quê? Deus vai lançar uma flecha no teu coração e vai dizer, hoje eu vou consertar tua vida. Hoje tu vai ter que me aceitar de novo. Mas eu não vou na igreja, pastor, dentro dos irmãos, e dade do lado do céu. É uma impediência, irmão. Chora, irmã igreja. Chora e dica glória a Deus. Pegue a vida. Pastor, a vida chegou na tua casa. Jesus disse, ei, me leve a tua casa. Aleluia. Me leve a tua casa. Porque a solução chegou pra tua vida. Aleluia. Não encontrou de um peste, ela já morreu. Já tá sendo velada. Já morreu a igreja. A casa é. Jesus disse, eu sou a vida. Aleluia. A morte, quando te vem, ela vai pro inferno. Chacão, garabá, chonhão, garabá, chonhão, garabá, chonhão. Aleluia. Você era parte da morte inteira. Mas você tá aqui. Aleluia. Que pela bendecina, Alessandra, já tá amor. Aleluia. Câncer. Maldição de família. Pessoas feiticeiras contra a tua vida. Você não era pra estar aqui, não. Aleluia. Mas Jesus tá dizendo, ei. Eles estão aqui pra te ouvir. Aleluia. Aleluia. Tem família aqui que precisa ser restaurado. Aleluia. Tem família que precisa fumar o soldado. Aleluia. Tem família que precisa colocar em Jesus o primeiro lugar. Aleluia. Fala, Jesus. Oxa, canga, lava, lava, chonha. Aleluia. Tem casamento aqui que o diabo quer destruir. Aleluia. Aleluia. Tem pessoa aqui, ó. Oi, ei. Presta atenção. Olha aí, meu pai. Ele tá querendo entrar na tua casa. Aleluia. Aleluia. Ele diz assim, eu vou entrar porque ele tá dando lugar. Aleluia. Eu vou entrar nela porque ela tá dando lugar pra mim. Aleluia. Mas eu digo pra você hoje, Jesus tem que entrar em primeiro lugar. Aleluia. Oxa, canga, lava, lava, chai. Chora mesmo, irmão. Tem um espírito aqui, aleluia, consolado, chamado Jesus. Chora mesmo. Porque Deus tá falando contigo. Aleluia. É o cantão da maior presença de Deus aqui na tua vida. Eu sinto a glória de Jesus. Mulher, chora. Ô, homem, tu ama tua família, então chora. Mulher, agradece o Senhor. Pode murmurar a Deus. Pode dizer a Deus. Por que essa vinda pra mim? Por que que o meu vizinho tem mais e eu não tenho nada? Hoje em dia. Ei, crente e feiticeiro que converte. Jesus não tem prazer na morte do ímpio. Eu sinto a glória. E não tem prazer na tua tristeza também. Aleluia. Jesus disse, ei, cuida da tua coroa para que ninguém venha roubar. Aleluia. 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 Ai, tem pessoa aqui, pastor, que Deus me mostra pelo Espírito Santo, anda em lugares errados. Aleluia. Ai, mas, ei. Deus não lhe envergonha ninguém. Aleluia. Mas ele está tocando também. Aleluia. 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 mas Deus te conhece, você pode até com a melhor mansão, mas Deus te conhece, ei, mulher, para que perturbar o teu coração, homem, para que andar nos caminhos tortos, se tu conhece a palavra, ei, para que trocar teu marinho, para que trocar tua mulher, se Deus te deu peça, aleluia, irmão, te converte, antes que Jesus vem, tem pessoa aqui, irmão, que precisa dessa palavra, ei, Jesus quer entrar com vinda e providência na sua casa, aleluia, eu falei para o pastor, que Satanás quer usar alguém perto para fechar esse lugar, não mas o Deus que eu sirvo, que ele serve, ele diz da mar, a dança do inferno, aleluia, e aquele que se levanta contra meu povo, eu derramarei fogo sobre ele, e consumarei toda a sua cidade, e destruirei todos aqueles que se levantam contra minha palavra, ei, pode se levantar contra o pastor, pode se levantar contra o irmão, mas há de te tocar dois, aleluia, 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 você será ceifado como o trigo no campo, e as palha lançada para queimar, somente os grãos serão aproveitados, aleluia, 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 pastor, nuance, aleluia, aleluia, macamaskaramamai, parameters,Ce você se clama ao Senhor, Ele te responde, Se você diz, Jesus, eu quero que tu fique no meio de nós. Aonde os teus olhos estão lá? Jesus disse, ei, me mostra a tua casa. Me mostra a tua casa. Ei, ama pastor, não tenho nada. Eu estou 20, 30 anos na igreja. O meu vizinho já tem carro zero, casa nova e eu estou aqui nessa minguaça. Jesus disse assim, ei, meu filho, tu tem tudo, mas tu não sabe. Nada. Ele não aprendeu ainda as coisas silenciais. Aleluia, nem tudo aparece, meu irmão. Oh, candara, balaba, chai. Deus está falando. Deus está falando. Ei, o homem fala bonito, a mulher canta bonito, mas verdadeiramente é o Senhor que revela o Senhor oculto. É o Senhor que vai lá nas profundezas do inferno e diz, ei, aquele lá tem tudo e não quer nada comigo. Eu vou pegar aquele andarinho. Eu vou pegar aquela prostituta. E coloca a nota pra prender da quente. Eu quero dizer para alguns aqui que o Senhor tem mostrado. O que é que você tem feito depois do culto? O que é que você tem feito depois do culto? Eu tenho um ministro. Eu sou. Eu sou. Tenho que ir pra casa. Eu sou. Tem a topo. Tem a topo. De madrugada, de manhã, dizer obrigado, Jesus, pelo sol, pela chuva e pelo pão, apesar de ser feito da glória a Deus. Odecão da laba lá baixar, odecão da laba xaramanai. Um homem de Deus, ele escolhe as pessoas que estão mais próximas dele. Mas ele escolheu por causa do seu sopro. Hoje Deus quer escolher você. Sabe pra quem? Um pra dar glória a Deus, outro pra assaltar, outro pra além da igreja que chora. Pastor, se você for no funeral, se você for lá no cemitério, só tem morto. Se você for lá, todo mundo chora porque aquele morreu e toma um cafezinho em cima do checo. Hoje Jesus disse, eu ressuscitei por você. Eu ressuscitei por você. Por que você tá assim? Por que você tá assim? Eu tenho falado, levanta sobre a tua casa, uma tenda e deixa eu trabalhar. Porque tu fecha a boca e diz, não vai dar certo. Você quer um emprego? Sai da porta da tua casa e vai buscar. A obra do Senhor só permanece em pé quando o anjo da igreja aconselha o povo. E o povo obedece através da palavra. Você pode andar sozinho. Mas você não consegue empurrar uma pedra sozinho. Eu estava assistindo o testemunho de um homem africano. E o Senhor, ele disse no seu testemunho, o Senhor apareceu de madrugada pra mim, pastor. E mandou empurrar uma pedra que estava do outro lado da sua casa. E de repente aquele homem saiu da sua casa e empurrou a pedra. Mas a pedra era maior que a sua casa. Um mês. Dois meses. Três meses. Um ano, dois anos. Ele disse, meu Deus. O que é isso? A pedra não moveu um centímetro do lugar. E o anjo dele disse, o anjo do Senhor disse assim pra ele. Estique até o braço. Estão mais grossos. Mostra tua perna. Estamos grossas. Eu falei pra ti empurrar a pedra, mas eu falei que ela ia sair do lugar. Onde olha? Eu não falei que ia sair do lugar, irmão. Eu estou te treinando pra algo maior. Pra algo maior. Pra uma igreja maior. Para um povo maior. Onde estão os homens de Deus? O que cala a tua boca? O que te afasta de Deus? Não deixa Satanás se acusar. Diz assim a Satanás. Hoje tu não me acusa porque eu sou daquele. Você já foi. E não é mais. Você era. E não é mais. Mamãe, de cansa, lavraxara, mamãe. Quem pode ser maior do que Deus? Ninguém. Ninguém pode ser maior do que Deus. O macumbeiro pode levar tua foto. Pode amarrar na boca do sapo, do cafeta. Enquanto estiver na igreja. Ninguém toca em você. Olha, cara. Olha, cara. O xarabacanda, lavraxai. Mas você precisa estar na casa do Senhor. Não adianta dizer essa palavra foi forte, hein? Você quer sopinha? Você já está crescidinho. É necessário preparar porque tem algo maior pra você. Jesus preparou Jairo Jesus preparou, aleluia, aqueles que estarão com ele Pedro, Tiago, Felipe Já fiquem comigo Aqueles que eu vou ordenar Aqueles que não queiram em bar Aqueles que não tem parte comigo Não tem parte, pastor Se o pastor precisa da tua ajuda Porque tu nega Um dia você vai se lembrar dele Quando tiver em cima desse altar pregando E quando tiver o ministério próprio Você vai se lembrar, meu Deus, esse povo Ei, tu te lembra que tu falou dele A pedra volta pra você Aqui tem um escudo, João Alferno, vai de volta Senhor, diz assim Não julguei profeta, mas sem a profecia Quem são vós para ajudar o meu povo? Deus profeta, eu tenho levantado nesses dias De tristeza, de agonia, de miséria Enquanto nesse profeta aqui, pastor Nem quem morre O povo morre De candala, baixa a mão Jesus disse Eu estou no monte Quem me busca na madrugada Me encontra no monte Lugar de oração Lugar de intercessão Não adianta tu querer vencer o diabo Se tu não ora Não adianta você prosperar Ai, Senhor, que rei Você tem que orar Primeiro buscar o rei de Deus Está aqui na palavra E a sua justiça E as outras coisas O que, pastor? Serão acrescentadas na tua vida O que tu tem buscado? Será que é de Deus o que tu tem buscado? Será que é de Deus o que tu tem buscado? Olha aí, Jesus, em guerra Tem pessoas aqui, pastor Que estão colocando coisas Dentro da sua casa Que não pertencem a Deus São capas sujas O que é que tu está colocando na sua casa Que está impedindo o Espírito de Deus Entra lá e faz milagre Verdade, meu Deus Ah, canta lá pra chorir Calma, chega Deus fala assim Fala porque tem pessoas aqui Que precisam vir Se você não ouvir hoje Eu vou ouvir alguém falar Fulano morreu Só porque não obedece Quem aqui quer morrer? A desobediência leva à morte A desobediência Diz-se a palavra Leva à morte Só não leva a quem pede perdão Quem se humilha e se coberta Seu pecado Quando a sua mãe orava pra você chegar na igreja E você zumbava dela Quando seu pai dizia Meu filho, não faz isso E você, e ela fazia Hoje você está aí Agora você está sabendo com quem você está lidando Aleluia Hoje você é um pai Hoje você é uma mãe Hoje você quer atenção Muitas das vezes não tem, sabe por quê? Porque o teu pai te dá e você não queria É Filho Se tu for por esse caminho Tu vai correr Ah pai, eu já sou grandinho Eu conheço meus passos Ei Vai então Pastor, olha pela minha filha Porque está grave do carro Ou pastor, olha para o meu filho Porque eu não quero mais nada com Deus Aleluia Eu não Lá pra terra Pensa tu As coisas Ele quer enganar o pastor Você pode enganar ele Mas Deus, você E não enganar Aleluia Aleluia Eu não quero brigar Aleluia Eu não quero, aleluia, ser comprado Amém, Jesus Eu quero de graça e miseria, se chama Aleluia É desse jeito Aleluia Jesus a dizer Eu venho, minha filha Ora mais Ora mais Para casar Ora mais Para pensar duas vezes Antes de ter alguém no teu lado Aleluia Porque Satanás está preparando-se lá Contra a tua vida Ela foi Jesus disse Ele procura dentro da minha casa Um povo certo Aleluia Sabe por que que Sansão Um homem forte Morreu O castigo do pecado É Da mina Uma mulher linda Comprada Pelo ouro e pela prata Um homem de Deus Que tinha dentro dos seus olhos A sua força A sua beleza Mas ele estava ouvindo a Deus Não Aleluia Ele só aprendeu a ouvir Quando arrancaram seus olhos Cortaram o seu cabelo Aleluia Cadê a força daquele homem É Deus Por causa do seu pecado Aleluia Ele morreu Ele matou milhares Mas ele morreu Aleluia Muitas das vezes Deus não quer que você mata o leão Quer que você fuja dele É verdade Pai Sabe por que Porque você não sabe O que tem na boca daquele leão Você não sabe Quem vai te morrer Aleluia Jesus falei Foge com a tua vida Porque eu não te quero ver Lá fora Aleluia Não te quero ver Lá na boca do leão Aleluia Foge com a tua vida Profeta Aleluia Muitas das vezes Você quer enfrentar Ah eu Capeta vai Te dá um tapa Que você entra na igreja Tu torna É Deus Verdade Você tem que rir Pra não chorar Aleluia E muitas das vezes Irmão Você não tem uma hora Pra Jesus Não tem cinco minutos Pra orar Mas tem três horas Pra tradição Você tem quatro horas Pra pular Pra lançar Pra satanás Mas não tem meia hora Pra ouvir Pra se obrigar Você começa a olhar Pro relógio E dizer meu Deus Relógio aí Eu vou quebrar ele Se relógio não passa mais Se o pastor falar muito Sabe por que meu Estamos vivendo Tempos difíceis Tempos que profeta Não querem ser Tempos Tempos Que muitos querem Comprar pregador Querem comprar pastor Diz ao pastor Ei Olha aqui Ele prega assim Um pouquinho Ei Prega assim Prega saco Se você pregar Do jeito que o homem quer Você vai pro inferno Com ele Dessa maneira Jesus prega a verdade A sua palavra Prepara o povo Aleluia Porque senão Tu vai com eles Pro inferno É só mesmo É verdade Fala mas aquela alvejei Pode comer a mão Pode beber da gordura Pode fazer tempo O que você quiser Mas naquele dia Você não vai se salvar Aleluia Está na palavra Igreja Aleluia Você tem que obedecer A Deus Aleluia Deus Que é a humilhação Aleluia Deus que é uma aliança De compromisso aqui Aleluia Sabe com quem Não com o homem Porque o homem pode dizer Eu faço Mas chega na hora Não faz Você muitas das vezes Você muitas das vezes Ouviu promessas E promessas Como de político Mentirosos Preparando pra isso Deus está dizendo Visita 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 Meu povo Porque Tu vai pregar Ainda pra nação Visita Meu povo Porque Tu vai pregar Para o Teu povo Eu mudarei o Teu povo Eu te darei Eu te darei Eu te darei A nossa cidade Minhas mentiras Ainda Ainda Se conhecendo Através Do Teu Testamento Algo que não pode Satanás Se acusar É quando você Tem testemunho Satanás Tem que abaixar a cabeça E passar reto Você E fica quieto Mas quando Satanás Conhece a Tavadeza E fala assim Ei Ela é assim Ele é assim E chega na igreja Satanás começa Botando o seu pensamento Vai embora Vai embora Sai da igreja Sai da igreja O pastor é assim A irmã é assim A irmã é assim A irmã é assim A igreja A irmã é assim Nem todos que estão Ao nosso redor Os são Nem todos que dizem Ao Senhor Entrarão no reino De Deus Nem todos Igreja Jesus pergunta Posso entrar hoje Na tua casa Olha Deus Aleluia Jesus pergunta Posso ressuscitar tua filha Glória a Deus Quem é tua filha pastor Os sonhos Amém Que estão parados no tempo Amém Tem sonho aqui parado na gaveta Amém Como se estivesse ali escondendo Amém O que está escondido vai ser rei Amém 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 Pode te esconder Embaixo da pedra Embaixo da terra Mas não te esconderás do Espírito Santo Pois aquele que tem o Espírito Revela pelo Espírito Amém E pelo Espírito Eu te digo hoje Arruma o que tem que ser amado Amém Conserta o que tem que ser consertado Porque Jesus quer entrar hoje Amém Aleluia Jesus só vai entrar se você dizer A solução é Jesus Amém Aleluia A solução é Jesus Ah meu casamento Pastor não dá mais certo Normal da mulher Ele é do diabo É Deus Aleluia Ah meu Ah minha mulher Assim é Ele é do diabo É Deus Amém Pra que que você tem uma companheira Pra te ajudar quando você cair Aleluia Pra que que tu tem um companheiro Pra te ajudar quando chorar É verdade Então é necessário que eu e você aprendemos uma coisa Deus fez o homem e a mulher Pra que Pra ser uma carne só Aleluia Aleluia Pela igreja O pecado é revelado e lançar no inferno Aleluia Ah por que pastor Porque é necessário que os homens de Deus como profeta venham revelar aquilo que está escondido Aleluia Muitas das vezes eu não permito falar coisas aqui Porque Deus conhece o coração e a sua reação É Mas o suficiente ele manda falar É verdade Eis que tem um aneiro nessa noite Aleluia O teu vaso precisa ser consertado Aleluia Porque tem azeite vazando Tem azeite vazando Você antes orava mais Você antes ia pro monte Você antes Tinha tempo pra Jesus Hoje você não tem tempo nem pra orar Aleluia E chega na igreja E chega na igreja e você diz Meu Deus Tô cansado Ai Tô com sono Ei Isso é coisa de satanás E você ainda diz assim Ei Este culto não acaba mais Mas Jesus vai entrar na igreja e vai dizer pra você Se tu não me amar Se tu não realmente me obedecer Eu vou tocar naquilo que tu ama Jairo amava a sua filha Mas eles vão pôr de Cristo Se você chegar antes Ele disse Mais um é um charlatão Mais um é que quer roubar dinheiro do povo Ei Por que que vocês vão fazer lá Leia a bíblia Antes Leia a bíblia Ai a bíblia fala assim Que de repente Antes daquele Homem chamado Jairo Chefe Chega dentro de Jesus De repente A palavra de Deus Fala Que uma mulher Que há 12 anos Tinha gastado todo o seu dinheiro Ele Todo o seu dinheiro Faz Ah pastor A fisiologia do pulmão Do coração E isso daquilo Ei Você não constituiu a Deus Antes de fazer Aleluia Ah pastor Ei Você fumou Você bebeu Você tá pagando pelo seu pecado É necessário Por que pastor Se você não vir na igreja Com as suas pernas Deus corta ela Pra você vir Deus é seu Se não tem perna Vai rastejando Se não tem praça Vai se morrendo Vai que nem uma cobra Aleluia Aleluia É necessário Sabe por que? Tem pessoas que conhecem A palavra e não obedecem Tem pessoas que oram Buscam a presença de Deus Poucos são ouvidas Mas tem pessoas Que precisam aprender com Deus Aleluia Aprender com Deus Igreja É orar Aprender com Deus Pastor dizer O pastor ali tá cansado Vou mostrar ele Vou mostrar ele Ô pastor Não para não Não para Essa obra é de Jesus Não para não Não para não Não tem o seu sapato Eu dou o meu pra ti Não tem o palito Eu dou o meu pra você Não tem uma calça Aumenta mais irmão Não para não Não para não Jesus ainda vai te usar Nessa terra Jesus ainda vai te fazer Aleluia grande No meio dos grandes Vai arrancar a coroa E colocar na sua cabeça Não te descerão E tu ouvirá falar E tu se sentarás em lugares Que tu nunca sentou na tua vida Sabe por que? Porque você foi lá Diante de Jesus E disse Senhor A minha filha morreu Por favor Apesar Que eu não mereço Seu pecado Apesar Que eu falei Contra ti Apesar Que eu falei De mão da irmã Apesar Que eu olhei Com os olhos da carne Não com o do espírito Apesar Apesar Que eu julguei Mal Sem conhecer Apesar Que eu não fui visitar Mas falei mal Daquele que visitou Apesar Que Jesus querido Que eu queria Tomar o lugar Daquele irmão Ei Cuidado Vigia Satanás Quer tomar tudo Satanás Diz assim Ei Eu vou mandar alguém Pra perturbar o pastor Pra tirar ele Porque ele incomoda Meu centro de macumba Ele incomoda Meu cantomblé Ele incomoda E quando Com essa grita Se você não dá glória Jesus Não vai aparecer Que irmão Eu sou uma criança Meu Deus Enquanto você dá glória Tá com o pé Não vai embora Aleluia O peito Não vai embora Aleluia Porque ele disse Esse Deus Nesse camarada É forte Esse Deus Esse Deus É muito forte Aleluia O boquinha O boquinha santa Aleluia Você tá dando glória Pra Jesus Aleluia Fala assim Jesus Converte O meu coração O que? O que? O meu coração 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 Aleluia Aleluia Jesus querido Tem profeta aqui Pastor Que ainda vou ouvir falar Pregando a palavra De Deus nesse lugar Eu ainda vou ouvir falar Homens e mulheres Orando pela vida Daqueles que não tem Mais força Pra orar Eu ainda vou orar Aleluia E vou ter a honra Aleluia E agora Aceitando Jesus Através da tua pregação Aleluia Jesus através da tua pregação Por que pastor? Porque Deus São raciocínos Que oram Quem ora de você Ei jovem Não ficará muito tempo Sentado nessa cadeira Homem diz pra ti Que tu não vai valer a pena Mas o Senhor dos exércitos Eu vou investir em você Aleluia Deus que se levantará No meio desse povo profeta Que não se meterão Por ovo E nem por prata És um desse profeta Glória Deus vai dizer Pra aquele jovem Que está de vermelho Ei Não te conheço Mas o som do teu coração Aleluia O teu capricho Entrecessino O teu passado Por prova Satanás tentou Tirar tua vida Mas eu te digo Nessa noite Eu vou entrar Na tua casa Aleluia Eu vou curar A tua terra Eu vou plantar Nessa feitão Glória a Deus A tua terra Está seca Você quer chorar Eu digo pra vocês Chora pra Jesus Aleluia Porque eu vou entrar Com providência Naquele problema Que tu não consegue vencer Aleluia Tu não consegue vencer Sabe por quê? Porque aqueles Que estão do teu lado Querem ver o teu filho Estão fazendo Uma sepultura Pra te ver Mas o Senhor Que não se engalhe seu Te arrancarem Daquela sepultura Não te arrancarem Para quem é Aquelas almas E que é a tua morte Aleluia Eu digo pra você Nessa noite A tua sepultura É fechada Amém Fala-se a minha sepultura Mais alto A minha sepultura Deus Fechou Pra mim Pegar Cantar Louvar Louvar Mistério Até Deus A tua morte A tua morte Você sabe o que é Aleluia Tem intimidade com Deus É chegar pro diabo E dizer Tu não vai judiar mais Nesse ponto Vai-se embora Pro inferno Você não vai entrevistar o diabo Você vai mandar embora Jesus não entrevistou aqueles demônios Que estavam naquele jovem cagareno Jesus disse Vai Embora E leve teus anjos contigo Nessa noite Deus está desanguei Tudo que está no teu coração Que não presta O seu tardão Tem coração aqui pastor Como se tivesse furado Uma espada no seu coração Até doendo Aleluia Dizendo aquela pessoa Aquele que disse Meu irmão Meu amigo Me traiu Olha aí Jesus Me traiu Ei Ei Que Deus que tu serve Manda ele arrancar essa espada E perdoa aquele que te traiu Aleluia Dá comida pra ele Profeta E vai embora Eliseu teve a oportunidade De matar todos os cristãos Mas ele disse Não Dá-lhe comer e mande-vá Porque eles não atacaram de novo Porque tu tivesse misericórdia deles Teus inimigos vão embora Tu vai ter misericórdia deles Sabe por quê? Porque tu está na casa do Senhor Não está brincando com Jesus Jesus não é criança É igreja Você já foi criança E não é mais Eu era menino e pensava como menino Hoje eu cresci e penso como homem Como homem Ele coloca a sua responsabilidade em primeiro lugar O seu caráter É meu A sua honra Está em suja Mas pastor Estou passando fome Estou passando sangue Cato papelão Ei Tu está sendo honesto Verdadeiramente Tu está sendo honesto Aleluia Fale a verdade somente para Jesus Fale Senhor Que tu Senhor Me honre nessa terra Se tu quiseres Se tu quiseres Irmã Teu CD está chegando Tem irmã aqui orando pelo CD Tem irmãos aqui orando pelo DVD gravado Ah pastor Não precisa olhar Se eu me mostro aqui pastor sentado Um monte de gente aqui Esperando a oportunidade para o CD gravado E tem que ver E através de mim pastor E através da tua oração pastor Eles crescerão E falarão de ti Onde irem O meu pastor Que mora lá Em tal lugar Ele me ensinou a orar Ele me ensinou a pregar Ele me ensinou a louvar Para querer de oração Aleluia Ei O que que tu quer mais? Tens o que vestiu Que comenta a glória a Deus Ah pai eu quero Ei Espera no Senhor Não pega qualquer coisa Que tu vai para o inferno A primeira coisa que Satanás faz É te trair A primeira coisa que Satanás faz É para afastar você da igreja A primeira coisa que Satanás faz É calunhar o seu pastor A primeira coisa que Satanás faz É tomar o teu lugar De filho você vira escravo Para Satanás o seu vício De filho você se torna escravo Porque o escravo ele obedece a Satanás Mas Jesus disse Hoje tu não é mais escravo Hoje tu é meu filho Se comporte como tal Dando glória para mim Tem glória minha filha Tem glória meu filho Tem glória para papai do Senhor que te ama Tem glória igreja Tem pessoa que tem ministério E está parado na caminhada Tem pessoa que é homem Que conhece a palavra de gente apocalipse Mas está encruzado seu braço Descruza esse braço Descruza o teu braço irmão Descruza teu braço irmão E vai pregar para quem te dá ouvido O que você está fazendo aí? Ah mas eu gosto de trabalhar para a igreja E para a igreja 3 Isso não convém para Deus Deus quer que tu vai no palado Deus quer que tu vai bastar ponte Deus quer que você pregue na sua casa E fora da sua casa No tempo dele Fora do tempo dele Quem é você? Para limitar Deus Deus não tem limite O Senhor limita Não existe Porque é Deus Sabe o que é irmão? É que você está comandado O Senhor estava comandado Porque tinha riqueza pastor Precisou a filha dele morrer Parece que ia chegar a Deus O que é que você está esperando Alguém morrer na sua casa? Para dizer pastor Pela minha mãe que está morrendo Lhe canse Por que é eu? Por que é que você esperou isso acontecer? Por que é que você esperou o pecado Entrar na sua casa? Para pedir para alguém entrar E reprender Satanás Você está dando lugar a coisas que não existem Dentro de Deus Arranca isso da sua casa Da sua parede Seu estado espiritual necessita de Jesus E Jesus diz Eu sou médico nessa noite Eu faço cirurgia de graça Não cobro nada Aleluia Trato todos igual E nessa noite eu quero tratar você com amor e carinho Dizendo Hoje eu estou entrando na sua casa E te dando o livramento Agora Deus Hoje eu estou entrando na sua casa Te livrando do bandido Te levantando do assaltante Te livrando de uma bala perdida no seu coração Te livrando das drogas se você querer Olha Deus Quem? O Senhor me mostra pastor Pessoas aqui Com espírito atribuado É Deus O Senhor me mostra pessoas aqui Que tem que aprender a glorificar Porque senão não vai vencer o que está esperando lá na tua casa hoje Tem algo que espera na tua casa Ou você bota Jesus na frente Ou Satanás entra lá de qualquer jeito Ou você coloca Jesus na frente Ou você deixa Satanás acabar o que tem lá na tua casa Aleluia Por que que tu anda comendo manjares que Deus não permite Por que que você anda botando coisa na tua cabeça que está te fazendo mal Por que que você não ora se comer? Por que que você não ora? Ah pastor, estou com fome, ei É necessário lá Quanto tempo que você não dava o teu joelho Para agradecer a comida que Deus se derrubou Olha aí, meu irmão Mas não dá tempo, pastor A fome é demais, ei Jesus diz ao Senhor, ei Os fulhosos não entrarão no peito do céu Os fulhosos Os fulhos Os fulhos Os feitos de céu É o inferno Os macumbeiros Que vão abrir Vai dar para o inferno Se não se moverter Ah pastor, mas a palavra é durei em você Porque andou em lugares errados Ou você deixou Jesus entrar na tua vida hoje Ou você para de entrar em lugares errados Tem pessoas aqui em pensamentos confiáveis E pessoas aqui que eu não vou falar e não vou chamar Sabe por que Deus está tratando? Deus está tratando e nessa não pergunte Se você não deixar eu entrar lá naquele problema Que você está tentando fazer sozinho Eu vou deixar acontecer Depois eu vou chorar para o pastor Oi pastor, era por mim Você ouviu um profeta falar E você não deu crédito Quem deu crédito? A nossa pregação Quem deu crédito? A palavra de Deus Conçamentos estrangeiros Quantos vieram agradecer a Jesus Quantos vieram agradecer a Jesus Realmente Realmente eu quero dizer para você Se você dá glória Se você dá aleluia Se você dá aleluia Se eu estou de cabeça Essa enxaqueca do inferno Essa dor no seu pulmão Essa dor no seu coração Esse sangue aí Eito de errado Jesus vai mandar para o inferno Aleluia Aleluia Para de ser orgulhoso Para de ser vaidoso As almas estão morrendo E você está aí Parado, sentado Esperando cair do céu As almas estão morrendo E você diz Eu quero a melhor Eu quero me casar com o melhor Ei, vai escolher Tu vai escolher o inferno O que cuida não Satanás vai colocar uma bandeja de olho Para você Escolhe da igreja Enquanto você pode Depois pode ser tarde Ah, mas ele é assim Ela é gordura Ei, que converte Sabe por que, pastor? Muitos olham por fora Esquecem de olhar por dentro Esquecem de dizer Ei, eu vou tentar Para ver se dá certo Eu vou falar O de Deus E vou fazer a obra de Deus Vou parar de bater na parede Com a minha cabeça Vou parar de dar burro na parede A daraca Na hora de você parar a igreja E dizer Eu quero esperar entre nós Ei, espere Deus Jesus tem o melhor para você Dentro da casa dele Não pega a Jezebel para casar Não pega a Caim para casar Que vai te tirar da igreja E vai te matar Não pega a casa da hora Não pega e trenca a rua Para entrar em casa no teu caminho Não pega e feitecer Para feiteçar tua vida Ah, mas pastor Tu não conhece a Coríntia Muito bem a tua vida Só que tem coisas Que eu não posso falar Porque Jesus revela profundo A dúvida do diabo Pode duvidar Pode falar de mim Enquanto tu fala de mim Jesus fala do bem Aleluia Diz assim Fala com o meu povo Porque tem surdo no meu Aleluia Na minha casa Tem surdo na minha casa Jesus está pegando o cotonete E limpando o vidro Jesus não foi lá na sepultura E abriu para você ficar E cuidar dessa cadeira E a gente não foi lá na sepultura Ah, pastor Tu não conhece a minha vida Eu conheço Mas tu não precisa saber Da minha vontade Deus vai te dar emoção Em revelação Deus vai te dar homens e mulheres Que estão sentados no banco Para cantar Para pregar Mas diante da obediência do Senhor Tem pobre, tem nu É necessário vestir o que está nu É necessário enriquecer o que está pobre Mas pela palavra de Deus Pobre, pastor É aquela pessoa Que tem tudo e não tem nada Verdade, senhor Nu é aquela pessoa que se veste bem E não tem roupa digna para ele Mas aquele medingo que não tem nada Foi para o Senhor de Abraão Mas aquele rico Ai, não tem que o pobre Lázaro Dê bote água na minha língua Que eu estou queimando Que não fizeste quando estava vivo Agora o que tu não vai fazer Que está no inferno E agora? Estreitou, né? Estreitou, né? Pois você está vivo Ou você pode ficar com essa cara de espalho de mão Glória a Deus Fátima de mão Eu gosto de botar açúcar Aleluia Aleluia Muito amargo Tem crente, irmão Que vai para a igreja Olha para o pastor E tudo Está colocado em morrer Aleluia Meu Deus Tem pitipula no céu Não entra Mas o crente com sorriso nos lave E aí está fria O crente com sorriso dizendo É o pastor que alegria O quanto foi hoje Esse vai para o céu Esse não vai chupar limão Antes de você fazer a limonada Coloca assim Porque ninguém vai querer comer coisazinha Porque vai ficar com a cara fria Então a palavra de Deus fala assim Reino Endosa a tua vida Endosa a tua vida Com a minha palavra Eu sei o teu açúcar na má Deus sei o teu açúcar na nossa vida Não esqueça que a última palavra É daquele que bate o martelo Olha aí, irmão Tem homens aqui que precisam trabalhar Tem homens aqui que precisam trabalhar na seara A seara é para todos Mas quem se levantará do bem da seara? Quem se levantará? O senhor escolhe tudo por cabeça Não por cauda É escravo de satanás Eita Deus Porque tu chora Teu filho está vivo Olha o demônio pra isso Teu filho está vivo Esse aqui é o teu filho O teu filho é esta obra Que tu está dando a vida O teu santo é E esses são os teus herdeiros Olha Deus Nem todos ficarão diante dos teus olhos Porque Deus vai levar para longe Faz aqueles que ficarem Que honrarão Aleluia 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 Abre a porta da tua casa Olha para Jesus no alto E diz Senhor, entra na minha casa Jesus, eu quero oração na minha casa A tua casa vai dentro da gente errada Por que você não abre a porta Para o pastor lá na tua casa Vai macumbeiro na tua casa E você nem sabe Por que você não olha Macumbeiro vai lá E pega esse pedaço de pão E você come para samar Aí o pastor lá E por que eu estou com todo o estombo O meu coisa tem de ser De macumbeiro E você nem sabe É verdade Ei Vixai Yurai Para que o diabo não entra Em tua tenda Aleluia Abre a porta da tua tenda Para que Jesus entra E coloque a arca da aliança E assim tu serás abençoado Digo Senhor Aleluia Porque Jesus disse Ei Menina Talenta Levanta-te E a menina disse Mamãe Eu estou com fome Eita glória Mamãe Papai Que esse homem clara por mim O nome dele é Jesus de Madalé Aleluia Jesus disse Ei Não se orgulhe por isso Não conte o que aconteceu aqui Por que você não está contando Para pessoas erradas Os teus sonhos Por que você anda contando Para pessoas erradas Não tem o caminho Você não procura a palavra Você não procura alguém que ora Você não procura alguém que vê assim Pastor Alguém pode orar por mim Através desse sonho Alguém pode orar por mim Através desses projetos Que eu estou arquitetando Para cumprir Não Aí eu vou falar com o fulano Lendo na igreja ele vai Fala com o macumeiro Feito cedo e nem sabe Para quem não tem visar Aí chega lá o macumeiro Fala Ah não Estou na igreja Fazendo o que Sai da igreja Tu vai ficar rico Tu vai ter carro E quando estiver na igreja Tu vai ter nada Sabe por que Porque você ouve pessoas erradas É Deus Olha aí O macumeiro não quer que você venha Sabe por que Porque quando ele estiver fazendo macumeiro Estou aqui dentro da igreja gritando O macumeiro não consegue ficar no lugar Aleluia O macumeiro não consegue Descer até o santo Aleluia O diabo desce Quando você chegar lá O diabo dá o teu redor e tu nem vem Porque tu não ora Aleluia O diabo está para fora dessas portas Dessa janela Tantando abaixar o santo Não vai descer hoje Porque aqui tem com a neta Não vai descer macumeiro aqui pastor Só se se convertem E ele vai descer sabe quem O Espírito de Deus Aleluia O Espírito vai descer Elias com a carrua de fogo vai descer Aleluia Sabe por que Porque enquanto você estiver Abrindo a boca Deus vai bradar do céu Aleluia Deus vai bradar do céu Pela tua vida Aleluia Não sabem falar Olá Moisés Quem fez a tua boca Ah não sei quem Não sabe dirigir Aprende Olha Veja Pega Procura Pergunta Aleluia Ah pastor Tu vai chegar tarde O que que eu posso fazer Me dá a vassoura Vou barrer Para tu pegar a palavra Tu tem que aprender a barrer o banheiro Para tu pegar a palavra Tem que barrer a igreja Que nunca reclame daquilo que Deus te dá Se Deus te der é porque você precisa Não porque você quer É pra mim Dese não o que você quer não Porque muitas vezes o que você quer Te tira da presença de Deus Aleluia Te tira irmão Te tira irmão da presença de Deus Se você dizer senhor Me dá uma mansão Me dá uma casa Me dá televisão De tantas polegadas Você não vem pra igreja Não minta pra mim Ah mas é verdade Enquanto você não fazer Uma aliança com Deus E dizer senhor Tudo que entrar Dentro da minha casa Eu vou dividir contigo Aleluia Senta um pão Pastor Vou ligar pro pastor Pastor Tem um raiô Tem um pão Tem um pão Dá pra dividir até com sete Até o pão Aprenda a repartir o que você tem Se não vai um santo Não vai entrar Aleluia E não olhe pro pastor Sair desse lugar não Aleluia Tem pessoas orando Contra esse pão E tá dentro Nesse lugar Olha aí Deus Saracandala vai sair Ah como que tu conhece Eu nem vou te contar Por isso vai se compreender Um dia Eu estava pregando em Curitiba Pastor Foi até a noite A multidão Era a igreja maior Que era aqui Igual a essa aqui Feita de madeira De lona No final O dono da casa disse Pastor gostei de ti Tu não quer ficar no lugar do pastor Eu falei Tá amarrado Queimado E não sabe inferno A minha fala Não se levante Contra o profeta Se não Davi tinha matado Saúl Quando tem a oportunidade Por que que eu vou tomar O lugar de alguém Que já tá em lugar dele O lugar dele é aqui Enquanto o senhor Permitir Ele vai estar aqui O senhor vai permitir Um grande tempo Ele vai estar nesse tempo Mas é necessário Trabalhar de Deus Na vida de cada um Nessa noite Deus vai provar Pra ele O coração De cada um Então igreja Se coloque de pé Se coloque de pé Porque Jesus Já falou O que tinha que falar Tem pessoas aqui Que no final Vai pedir oração Ei Pensa bem Do que tu vai pedir Porque tem coisas Que tu não vai gostar Pensa bem Verdadeiramente Pensa bem Porque o Deus Que eu sinto Ele não me engana Ele nunca me vergonou Diante do diabo Eu coloquei Nem coloquei a mão No diabo O diabo já caiu E disse assim Não coloca a mão em mim Porque tu pega fogo Não deixa eu ir embora O diabo falou assim Pastor Eu nem levantei a mão O outro pastor Sem oração Foi botar a mão A primeira coisa Que ele puxou Foi a gravata Eu falei Solta essa gravata Desse homem Eu sei que ele está Em falho com Deus Mas solta Eu vou soltar Por causa de Tic Tua Vai querer o meu lá de cima Você vai enforcar ele Toma cuidado Antes de orar Por uma cumprida Toma cuidado Antes de orar Por um cumprida O diabo vai te acusar Tudo que tu fez Pensa bem Pensa bem O que tu vai fazer Antes Ai eu tenho Deus Eu vou lá Tu vai morrer Vai morrer Vai sozinho Vai sozinho Ai eu vou O pastor O pastor não está Eu vou fazer Vai morrer no caminho Tu vai morrer Na primeira espada Com o diabo Deus Vai te agarrar Vai te enforcar Aonde vai encher a cara Amor naquele pastor Que pulava Nem tudo O que você vê Parece ser o que você pensa Nem tudo O que você vê Parece ser O que você Pensa Aleluia Aleluia Vai estar na terra Vai estar na terra Também Vai estar na terra Eu sei senhor Olha o characão Glória Aleluia Aleluia Nesta noite Nesta noite tem pessoas aqui Que o senhor me revela Não acredito em revelação Nesta noite Da glória a Deus Aleluia Ele só revela Que é do Espírito Tem pessoa aqui Aleluia Que está em dois caminhos Eu quero convidar essa pessoa Aleluia Tem mulher E tem homem Aleluia Eu quero dizer pra você Se você quer aceitar Jesus Jesus não vai roubar O que você tem Vai te dar mais ainda Aleluia Jesus não vai tirar O seu dinheiro Vai multiplicar Aleluia Jesus não vai tirar Tua casa Vai te dar o melhor Aleluia Jesus não vai tirar Tua carroça Vai te dar um carro Aleluia Sabe por quê? Porque você aceita Verdadeiramente no coração Aleluia Tem homens aqui Que precisa Se reconciliar com Jesus também Aleluia Tem homens aqui Pastor Que está do teu lado Que precisa Reconciliar com Deus Aleluia Ah, por que o pastor Está falando isso? Porque o Senhor me regala Aleluia Ah, eu não acredito Então vai orar Vai orar irmão Porque lá no monte Eu não brinco Lá no monte Eu fico quatro horas da manhã Pra quê? Pra falar com Deus Se você fica a meia noite Uma hora da manhã Vem feliz Vai pôr o meu nasceio A televisão é sua Você compra o seu dinheiro Você não vai reclamar Quando chegar a conta da luz E a conta da água Ah, mas a minha luz Vem duzentas Por que? Porque eu não consigo Quatro horas na televisão Cinco horas Esquecer de ligar Porque o pastor Quero uma oração Ou o missionário Quero uma oração Olha irmão Vai comigo Ele te afasta de coisas Que vendem na tua casa Pra tirar a tua visão Por que que tira a tua visão São as coisas que estão Ao ter redor Por que que tira a tua visão Missionário Por que que tu não pula mais Por que que tu não prega mais Por que que tu ora mais Por que o diabo Corrou dentro da tua casa O imbecil Alguma coisa Que tá tirando a tua visão O que que é pastor Quer que eu fale Eu não vou falar Porque você sabe o que é Por que que você toma O que não é teu Por que que você toma O que não é teu Devolve o que você roubou E vai pedir perdão A quem você tirou E vai orar a Deus Se arrepende Não robe o que não é seu Não robe o que não é seu Porque é aquele de dele Sendo justo Pois justo Vai receber o que ele merece Deus vai te dar Vai Mas devolve Nem tudo O que você vê Pode pegar Não pegue o que você acha Que pode pegar Fale com Deus primeiro Senhor Não quero ser ladrão Não quero roubar Do meu irmão Não quero ter inveja Dele Eu quero ser igual Jesus Aleluia Declare-me para o Senhor Aleluia Declare para Jesus Igreja Glória Glória Só não tomar O que não é teu Aleluia Só não vai Em lugar que Deus não quer Tem pessoas aqui Que vai se desviar No caminho Eu quero dizer Antes de você se desviar Eu estou falando aqui Tem pessoa Passou aqui nesse lugar Que nesse tempo O diabo Vai tirar aí da igreja Te prepara Porque alguém vai ligar Pedindo oração para ti E antes de acontecer Eu quero deixar bem claro O que o Senhor Manda dizer Hoje eu vou entrar Na tua casa A última oportunidade Vai ser a minha Você só vai cair lá Se eu deixar Você só vai cair Na mão do diabo Se eu deixar Mas hoje você está ouvindo O profeta de Deus dizendo Não se desviar do caminho Porque ele é a salvação Não precisa mostrar para os outros O que você faz Não deixa de fazer Seja você mesmo Não seja imitado um dos outros Seja você mesmo Tenha caráter na casa do Senhor Tenha caráter e testemunha na sua casa Na sua tenda Na sua vida Não tome o que não é seu Porque Deus vai tomar Até o que tu não tem Se você tomar o que não tem Tem profeta E não vai dar glória aí Tem profeta aí Eu quero ouvir Se tem profeta Aleluia Tem rola aqui E rola de anda Para o pastor Aleluia Tem pessoa aqui Com o coração duro E o azeite O pastor não tem mais Tem lá um vaso Aleluia Que você toma Para aparecer Tem como a flor artificial Olha Ela não apodrece Nem murcha Mas é artificial Crente artificial Não vai para o céu Crente igual essa flor Não tem lugar no jardim Para ele O jardineiro quer flor verdadeira Que sabe nascer E sabe no chá E do lado Que ela vai nascer A outra igual a essa Melhor Para iniciar Para iniciar com o céu Dentro da casa Do senhor Seja verdadeiro Para de ficar com essa cara Quem comeu e não gostou Você que está com raiva de mim Vai orar Vai orar para você ver O que Deus vai fazer É satanás É satanás E sabe quem te está impressando na parede É satanás Olha aí Deus Sabe quem está impedindo o teu sonho Que aí pastor Satanás Sabe por que Você deixa satanás Entra na sua casa Ah mas como que eu faço Peça conselhos para homens que oram Homens que pagam preço Homens que não se vendem Nem por a prata da terra Homens que pagam preço de sangue Sabe o que quer irmão Dar o sangue pelo filho Deus tem o seu filho E o sangue do seu filho E até eu comi por você Aleluia Ei Por que que você tem lá no teu celeiro Ah pastor tem bastante E o teu irmão ah pastor Está passando um pome É Jeová Pega aquele pouquinho que você tem lá Você não vai ficar sem nada não Verdade pai Divide com ele Aleluia Que tipo de homem de Deus você é Aleluia Que tipo de mulher de Deus você é As festas Somente para o Senhor Aleluia Aleluia Não se vista beleza e boniteza O teu caráter Jesus vem É verdade A tua dívida Jesus paga se você obedecer Aleluia É verdade Pastor Aleluia Jesus estreita muitas das vezes Para ovelha parar E sair Da frente do pastor Para ovelha parar de se esconder Em lugares escuros Aleluia Escuros Muito escuro Então muitas das vezes Você pode se esconder No pastor O pastor vai embora Vai pra casa Vai lá E vai dormir Mas não vai saber O que está acontecendo Entre vocês Mas eu digo pra você Deus está vindo Dos teus pecados escondidos Amém Na igreja Dão glória a Deus Mas aquele glória Que não chega no tempo Aleluia Aleluia Mas essa pregação Eu esperava uma pregação melhor Ei Você tem que ouvir O que Deus me manda O que você quer Se você não quer ouvir Vem para a casa do Senhor Vai se constituir Vai para as drogas E você vai acabando O inferno Mas se você quer Se salvar Dos seus pecados Traga a sua mãe E o seu pai No altar de Deus Traga a sua esposa No altar de Deus Traga a sua esposa No altar de Deus E se não é o caminho Que deve andar Para que não se perca Nesses dias que está na terra Ei Os olhos enganam o homem Aparentes enganam o homem Mas Jesus não engana ninguém Jesus não engana a você Aleluia Estenda sua mão para cá Vamos orar Eu quero ver profeta de verdade Aquele profeta que diz que ora Ninguém profeta que diz Ah eu vou lá Só porque tem Jesus Para de viver assim irmão Você vai para minha casa Para adorar o meu nome Diz Jesus Não para ficar Aleluia Enganando o homem Senhor meu Deus O meu pai está sendo antes Jesus Vai pecando o céu Na mão dessa mulher Ei mulher que chora Vem aqui na frente Mulher que chora Vem aqui na frente Deus também Eu quero ver E eu sei as mãos Sei a dor Eu sei sentido Eu sou uma vez Mas aí eu vi O que é minha Sua vida Já vai deixar E eu sei Caí ao chão Tu não pode Mas eu posso Tu não tem Mas eu tenho Tu não és o sol Tu não sabes Mas eu sei Confia em mim Sou meu Deus A bênção chegou Pra salvar o rio Eu deixei O meu povo Tira-te mais ou de novo Pra tu animal falar Abre o rio Abre o rio Abre o rio Abre o rio Eu sou meu Deus Que faz tudo E daquela Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Como a luz É o seu lugar Tu não podes Mas eu posso Tu não tem Mas eu tenho Tu não és o sol Eu vou te amar Tu não és o sol Abre o rio 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 Eu sou meu Deus Eu sou meu Deus Que faz tudo E daquela Eu vou te amar Abre o rio Abre o rio Abre o rio Abre o rio Eu sou meu Deus Que faz tudo E daquela Eu vou te amar Muita mal Abre o rio 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 Se puder do que a gente prometeu, não precisa se desesperar. Fique firme, pois não acerta a vitória brilhar. Ele é meu, se nunca falha, não mudou e jamais mudará. Este mundo é o mundo na área, mas o real seja o mar. Se eu só se esteja o mar, eu não consegui atravessar. Vai sobrar o meu forte, e o mar se abrirá. E o mundo do ar, então, no cantarão. Não adeus, Marilão. Não adeus, Marilão. Não adeus, Marilão. Não adeus, Marilão. Marilão. Amém. 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 E ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se descer como um rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais saberá Com a Deus a vontade para você vai dar Todos vão saber quem é você O rei manda te chamar Todos vão saber quem é você O rei Jesus manda te chamar nesta noite E chama pelo meu teu nome nesta noite Para sentar-te na letra do rei Aleluia, Jesus está aqui Só não sei de quem não quer Aleluia, xarabó, 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 xai Deus está te curando Deus está te salvando nesta noite Aleluia Para você que está passando O deserto provações Saiba que Deus não te esquece Acredite, meu irmão Alguém se lembra de você E diz de onde tu estás Meu irmão se põe de pé Que o rei Jesus manda te chamar Tudo aquilo que é ação Deus vai devolver Vai restituir Os sonhos que você perdeu Você vai morar na casa do rei Você vai morrer na mesa do rei Você vai se vestir como rei Você vai se vestir como rei Você vai se vestir como rei Você vai se salvando no rei A missão eu nunca mais saberá O adeus ao ano de Cash Você vai se vestir como rei O rei Jesus manda te chamar Você vai morar na casa do rei Você vai se vestir como 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 rei A miséria nunca mais salverá, um adeusão a levar, você vai dar, todos vamos saber quem é você, o rei manda eu te chamar, o rei manda eu te chamar, o rei manda. O rei manda eu te chamar, 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 o rei o 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 que se encontra no livro de Salmos capítulo 1 versículo 4 e 5 aleluia o título da palavra diz assim davi confia a deusa sua e seus adversários davi irmão confia a deus seus adversários aleluia Muitas das vezes, irmão, o seu adversário é você Muitas das vezes o seu adversário é o teu trabalho Muitas das vezes o adversário é as portas que estão fechadas E o adversário de Davi aqui é seus inimigos Aqueles que falavam dele dentro do meio da sua casa Amém, igreja? Glória a Deus Glória a Deus Assim diz a palavra no livro de Salmo, capítulo 13, versículo 4, versículo 5 de ano Com minha voz clameu o Senhor, ele me ouviu Desceu o seu santo nome, aleluia Eu me deito e tomo, acordo porque o Senhor me, aleluia, sustentou Amém? Até aí Pode tomar o teu assento Amém? Glorificado em nome de Jesus Cristo Aleluia Então a palavra do Senhor fala que Davi Aleluia Está orando o Senhor Quem sabe você ora para o Senhor Mas não ora do jeito que o Senhor quer Quem sabe você quer uma coisa Mas você não sabe pedir do jeito que convém pedir Então Davi aqui na sua angústia, na sua aflição Aleluia Ali na sua peleja Ele orava a Deus para que o Senhor cuidasse dele Cuidasse para que seus inimigos não ultrapassassem a sua lança A sua espada Aleluia Na sua armadura Qual tipo de armadura que o crente deve usar nesse tempo de angústia, de aflição, de tormento sobre essa terra Eu digo para ti que a primeira armadura que Davi usou foi a sua fé A primeira armadura que Davi usou para derrubar o gigante Golias foi a sua fé A primeira armadura que Davi usou Aleluia Foi a sua determinação de dizer Ei, aquele que se levanta contra Deus se levanta contra mim também Eu quero dizer para você nessa noite Quem se levantar contra ti Aleluia Se levanta contra Deus Quem se levantar contra teu ministério Se levanta contra Deus Aleluia O Pai de Santos se levanta com seus demônios Num terreiro de banda Mas ele está perdendo a peleja Sabe por quê? Enquanto existia um justo Diz antes da palavra do Senhor Orando Demônios não podem descer no terreiro de macumbeiro Demônios não podem te atormentar Porque se você prostar o teu rosto no pó Assim como Davi prostou-se Ele disse Senhor Ouve a minha oração Porque dentro de minha casa Os meus inimigos estão entrando para liquidar a minha vida Glória a Deus Dentro da minha casa, Senhor Se levantam contra mim aqueles que dizem que me amam Mas o Senhor dos exércitos Se levantará contra teus inimigos Seja carnais ou espirituais Porque o Deus de Davi Aleluia Ouvia Davi Porque Davi era segundo o coração de Deus O teu coração tem que ser o mesmo coração de Davi Um coração puro E a quebrantado Não um coração entre duas fatias Cuja lança é afiada E entra no coração E divide aquele coração no meio Mas o teu coração tem que ser de Jesus O teu coração tem que ser o coração de Davi Aleluia A tua aflição vem A tristeza vem A porta se fecha Às vezes o Senhor manda você se acordar Davi tinha que se acordar Porque os seus inimigos estavam dentro da sua casa Dentro de Israel se misturando E ele não estava nem sabendo Aleluia O seu grande inimigo Foi Saúl Saúl Tinha inveja de Davi Porque aplaudiam o seu sucesso Aplaudiam porque Davi tinha matado milhares e milhares de filisteus E Saúl Era rei Ficava no trono sentado Só dava ordem Mas Davi Derramava sangue por um reino Davi derramava sangue pelo seu povo Davi derramava sangue, irmão Aleluia Para salvar a vida Glória a Deus O povo de Israel Então muitas das vezes o seu sangue é derramado Sabe por quê? Porque o Senhor está trabalhando O seu sangue é derramado Aleluia na oração O seu sangue é derramado Aleluia no clamor Sabe pra quê, irmão? Pra quê, pastor? Para que o Senhor venha contigo vencer Jesus disse Na minha angústia Aleluia Clamei o Senhor E ele se inclinou para mim E me ouviu Quantas vezes a angústia vem no teu coração Quantas vezes Satanás coloca na tua frente uma porquilha Uma corda e diz Ei, coloca teu pescoço nessa porquilha Se mata Porque não tem mais jeito pra tua vida Glória a Deus E ainda que você estiver no vale da sombra da morte O Senhor está contigo Ainda que eles se amaldiçoarem O Senhor te abençoará Ainda que todos te rejeitarem O Senhor te aceitará Ainda que te lançarem na prisão Para morrer O Senhor vai te libertar Aleluia Ainda que você pensar em desistir O Senhor entra no teu pensamento E diz Te lembra O que te prometi E falasse para mim Que iria fazer para minha obra Te lembra Aleluia Da onde eu te resgatei Agora que estás chegando Para receber o teu milagre Tu quer te entregar Para Satanás Aplaudir A tua milhação Aleluia Ei Homem, mulher Eis que o Senhor está aqui O Senhor te diz Levanta-te como Davi E se inclina como Davi Ora como Davi E peça a Deus Para guardar de ti Assim como Deus guardou De Davi E seu soldado Quando lutavam Contra o povo E o Filisteu Que queriam tomar Aleluia O seu reino Que era o reino de Israel E o Senhor está dizendo Ei Tu vai andar pelo vale Tu vai andar pelo deserto Tu vai andar por escuridão Mas eu andarei do teu lado Porque a hora que inclinar o teu rosto Eu te levantarei Sabe por quê? Porque eu sou teu amigo Podem Aleluia Arrancar as suas vestes Podem tomar tua comida Mas não podem tirar de ti O Espírito de Deus Não podem tirar de ti O Espírito de Deus Porque é o Espírito de Deus Abre o inferno E diz pra Satanás Eu pisei na tua cabeça Quando eu te orassei Dragão Na terra Aleluia Porque nascerá de uma mulher Não pelo pecado Mas para a salvação do povo Um homem Chamado Jesus Que pisará Na cabeça da serpente Porque a Satanás Nasceu Aleluia Para se rastejar Para os homens de Deus Mal para se colocar Aleluia Para enfrentar Homens de Deus Jesus pisou na cabeça Da serpente Por você Jesus Aleluia Pegou a sua mão direita E a sua mão esquerda E a sua mão esquerda Por você Jesus Carregou uma cruz Por você Aleluia E por que Que quando vem a angústia Você vem dizer Pra Jesus Ele Não dá mais Aleluia Você Você Não queria Estar No lugar De Jesus Nem eu queria Porque ele fez A palavra Se tornar Real Entre os homens Jesus Aleluia Ele se tornou Carne Ele era o próprio Deus Vestido de homem Porque Deus Queria saber Como era o coração Do homem Porque ele Se afastou do homem Porque o homem Começou a pecar demais Então Jesus aparece E diz Ei pai Eu Vou Buscar Povos Nações Para ti Glória a Deus Mas meu filho Disse Deus Tu vai sofrer Tu vai padecer Os homens Vão te rejeitar Vai fazer Grandes milagres Em meu nome Meu filho Mas saiba Que estará Preparado Para ti Uma lança Está preparado Para ti Uma cruz Está preparado Chicotas E disse Pai Me livra Da aflição Naquela hora Mas eu vou Descer E andar Com os homens E conhecer A dor dos homens E porque Eles se afastam De ti Tão fácil Por que Aleluia Aleluia Então de repente Meu irmão Jesus pergunta Para mim Para você Querias tu Ficar no meu lugar Jesus pergunta Querias tu Carregar Uma cruz De peso De madeiro Querias tu Ser amaldiçoado Pelos homens Que andavam Com Jesus Glória a Deus Querias tu Ser apedrejado Até a morte Não Então por que Meu filho Que tu se rende Tão fácil Por que Que tu deixa A aflição Da tua alma Te fazer Fraco Glória a Deus Meu irmão Davi Na sua aflição Desse Senhor Ele perguntou Fala meu filho Me livra Me livra Das garras Dos meus Adversários Dos meus Que falam De mim Daqueles que Querem me ver Caído Até do próprio Rei Saúl Senhor Me livra Da sua espada Davi É o homem De Deus Mas ele tinha Sua fraqueza Você também É fraco Mas o Senhor Ouviu a Davi Ele ouve Você também Deus Ouviu A Davi Ele ouve Você também Você é feito De carne e sangue Assim como Davi Eu quero dizer Para você Ele disse Levanta Sai Volta Deita E te acorda Porque eu ainda Estou contigo Glória a Deus Levanta Sai Volta Deita E acorda Eu ainda Estou contigo Glória a Deus Aleluia E eu te livrarei Da espada De teus inimigos Aleluia Se assim tu me desejais Eu te livrarei Irmão Irmã Amado Querido ouvinte Da palavra do Senhor O Senhor está dizendo Ei Você quer ser livrado Então não te esquece Da oração de Davi Na sua angústia Clamei o Senhor Ele se inclinou Para mim E ouviu a minha voz Quem sabe Você tem se inclinado Para pessoas erradas Aleluia Quem sabe Você tem se inclinado Para teus errados Quem sabe Você precisa hoje Se inclinar Para Jesus Você precisa aprender Uma coisa Irmão Irmão Para não ser ferido É necessário Você usar Armadura Para não ser ferido Irmão É necessário Usar uma coraça Um escudo da fé Uma espada Da fé É verdade Aleluia É necessário Meu irmão Você não está preparado Você não está treinado É necessário Você não está Irmão Mas passar pelo treinamento De Jeová Passar pelo treinamento De Jeová Aleluia É necessário É necessário Você ir para a fornalha É necessário Ter um crau É necessário Ser aquecido Irmão E chamar Candar Alassuia Deus é aqui Aleluia Aleluia Deus vai trabalhar Para você Aleluia É necessário Irmão O vaso Sair da olaria E para a secagem O aleluia Não pode trabalhar Com vaso mole Com vaso Aleluia Perfeito O aleluia Não pode igreja Pegar o vaso E já jogar pintura Não vai prestar É necessário Ir para a fornalha Secar O tijolo Ele tem que secar Na fornalha Ele tem que secar Irmão A madeira Irmão Molhada Ela não pode ser usada É molhada Se deixar no sol Ela vai entortar Vai secar Então para não acontecer isso É necessário Ficar no lugar Aonde o sol Pegue muito ela Então muitas das vezes É necessário você ficar Aleluia Nas mãos do Senhor Nas mãos do Senhor Porque se você sair Nas mãos do Senhor Satanás Aperta você E te entorta Glória a Deus Te entorta Sabe quando você Se entorta Você não consegue Se dedicar Então o Senhor Está dizendo Eu Nessa noite Sou o teu leio Eu Vou te colocar na fornalha Glória a Deus Que você possa Secar bem Mas não vou deixar Passar do ponto Sabe por quê? Eu sou o teu Deus O Deus de Davi Ei Acorda Porque o Senhor Está batendo na porta Davi Ei Corta tudo E saca tudo Davi E deixa ele na frente Deixa Jesus na frente Igreja Ei Deus vai preparar um lugar melhor Para você Deus vai preparar Um lugar melhor Para você Nem que o Senhor Te coloque Aleluia No meio do No meio do Marcumpeio No meio do Feiticeiro Para pegar a palavra Quem é Deus É melhor do que você Glória a Deus Quem é Deus É melhor do que seus pensamentos É melhor do que eu e você junto Quem é Deus É o teu Criador Glória a Deus Quem é Deus Igreja É aquele que está Acima do homem E do seu conhecimento Da sua sabedoria A palavra do Senhor Diz que a sabedoria Do oi para com Deus É loucura Glória a Deus Que é loucura Irmão E a sabedoria Porque de Deus É loucura Para o homem Porque muitas das vezes Ele quer entender Mas não consegue O que é do Espírito Revelado O Espírito é Mas o que é do homem Carnalmente Ele é revelado Então o Senhor Está dizendo Ei Eu te colocarei No meio de cobra Zervente Mas não para te morder Mas para te pegar Aleluia Para te mandar Ei Fecha a boca Serpente Porque Deus Desce para a serpente Tu Traitora Enganasse No jardim E hoje Tu vai se rastejar E comer Poeira Sabe por que? Porque Deus Permitiu a serpente A se rastejar E comer o que? Irmão Pastor Comer terra Areia Esse é o alimento Da serpente Então eu quero dizer Para você Você está acima De uma serpente Você pode pisar Na cabeça Da serpente E dizer para ela Que na sua casa Não é covil De coves Não é covil Aleluia Aonde a serpente Pode fazer o ninho E ficar não Você pode dizer Ei Deus de Davi Coloca sobre mim A armadura Que tu colocou Sobre Davi Me ensina A manobrar a espada Para cortar a cabeça Dos meus inimigos Meus inimigos São espirituais Porque aqueles Aleluia Que são possuídos Por Satanás Não conhecem A palavra E se conhecem São desobedientes Porque dentro Da casa de Israel O povo Se corrompeu Pelo pecado Shavakam Darabasuliam De Comanai Eu digo para você Nessa noite Tem homens Como Davi Mulher também Glória a Deus 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 Ei É só você orar Que Satanás Vai sair da tua casa Correndo É só você lutar Contra as vozes Tentadoras espirituais E dizer Ei Eu não aceito A derrota Na minha vida Davi Igreja Não aceitava Ser derrotado Pelos filhos Deus E ele nunca Foi derrotado Aleluia A única coisa Que se levantou Contra ele Foi seu rei Seu próprio rei Porque ele não Aceitava a glória Que Davi Que Davi tinha Aleluia Sobre Israel Quem não aceita Quem não aceita Aleluia Aquilo que você está fazendo De bom Também não aceita as coisas De Deus Porque Davi está obedecendo a Deus E Saúl E Saúl Saiu o Espírito Da presença de Deus De perturbação E diz Ei Eu vou perturbar a Saúl Quem sabe O Espírito que saiu Aleluia Na presença de Deus Está perturbando alguém Na sua casa E é necessário Que você faça Como Davi Pegue a arpa A tua boca E fala na palavra Glória a Deus Louva a Jesus Não sou da igreja Abre Aleluia O volume do teu rádio Na tua casa Bota o hino Bota uma pregação Fecha a porta Para Satanás não entrar Aleluia Sabe por que Davi Aleluia Era o compositor de Deus Era o adorador de Deus E quando Davi Tocava a arpa Saúl Aleluia Se convertia Saúl O aceitava Mas quando Davi Parava de tocar O Espírito Atormentava Saúl Deixando o louco Então Não permita Que esse Espírito Que vem Atormentar A tua família Entre E destrua Tudo que você tem Mas permita Que o Espírito De Deus Entre na sua casa E diga Nesta casa Eu quero morar Nesta casa Eu quero ficar Nesta casa Quem manda É Jeová Tem glória Para ele Glória a Deus Amém O Senhor Falou o necessário Aleluia Você tem poder E não sabe Você tem autoridade E não sabe E a espada É para o soldado Que sabe manusear Se você colocar Aleluia Para uma criança Segurar uma espada Aleluia Glória a Deus Mas o Senhor Está dizendo Para você Nesta noite Eu Sou o teu Deus Eu vou te treinar Do jeito que eu achar melhor Aleluia Amém Aplausos do Senhor E que Deus abençoe a tua vida Em nome de Deus Essa palavra Que tem no coração De você também Deus abençoe Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Deus maravilhoso Neste momento Senhor Nós estaremos Orando Pai amado Interceder por aquelas Almas Senhor Que estão Aflita e doente Senhor Porque o Senhor Pai amado Está Quem sabe Senhor meu Pai amado Esperando alguém Chegar diante de ti E dizer Pai Ouve a minha oração Quem sabe O Senhor Está esperando Por mim E por você Quem sabe Você só precisa De uma resposta E nesta Madrugada Noite de vigia Deus Vai mover as águas E vai Aleluia Descer com os seus anjos Mas O Senhor Vai vir pessoalmente Para falar contigo Vamos orar Para falar com Deus Neste momento Senhor meu Deus Meu Pai Neste momento Senhor Eu vou Encontro desta pessoa Pai amado Que está ouvindo Esta oração O vizinho do lado direito Senhor O vizinho do lado esquerdo Papai Neste momento Senhor Eu vou Pai amado Neste momento Pelo espírito Da oração Pai Pedindo que o Senhor Enfim Pai amado Nesta casa Neste lar Neste casamento Nesta família Papai Em nome de Jesus Pai amado Porque o teu sangue Tem poder para curar O teu sangue Tem poder para salvar O teu sangue Pai amado Carmesim Que vendeu Na cruz do carruvário Para que as almas Viessem Resgatadas Do pecado Neste momento Senhor Eu peço O teu milagre Assim como o milagre Foi dado A Jó Pai amado Quando estava ali Senhor leproso Canceroso E doente Senhor Ali sobre aquele carvão Aquela falha Seca Pai Ali estava Jó Pai amado Cujo Deus Estava testemunhando A ele Porque ele É o homem Do Senhor Homem de Deus Aonde Satanás Pai amado Disse a ele Tire seus bens Deixe que eu lhe toque Aí ele Plasfemará Contra ti E disse Deus A Jó Olha Pode tocar em tudo Que ele tem Mas não toque em sua alma Então o inimigo Tocou em Jó Arrancando seus bens E por fim Aleluia Arrancando seus filhos E colocando lá Pra câncer Tumores Aonde Jó Caiu Aleluia Se colchando Com um capo de teia Cujo a sua mulher Disse ainda As horas Pra esse teu Deus Amaldiçoe Teu Deus E que ele morra Então Jó Levantou a sua voz Para o céu Dizendo a esta Sua mulher Olha Aceitar-se O bem de Deus Com prazer Mulher E o mal Não queres tu aceitar Aleluia No saí Do bem de minha mãe E no retornarei Oh Senhor amado Que o seu perdoe Pai amado Aleluia Das palavras Que o coração Desta mulher Falou Oh Jesus amado Então irmão Irmã O Senhor Dos exércitos Está entrando Com providência Na tua vida O Senhor Dos exércitos Está indo Encontro No hospital O Senhor Dos exércitos Está salvando Alguém Na tua casa O Senhor Dos exércitos Ele está entrando Com providência Nos seus sonhos Nos teus projetos Nos teus planos E nesse momento Eu detendo O milagre Sobre a tua carne O milagre Sobre esse câncer O milagre Sobre esse tumor O milagre Sobre a tua vida espiritual O milagre Sobre a tua vida sentimental Nesse momento Eu peço Aleluia Que o Espírito Do Senhor Do conhecimento E da sua palavra Terreno espiritual Entre com providência Dentro do seu lar Entre agora No seu casamento No teu relacionamento Aleluia Porque o Senhor Dos exércitos Ele trabalha Ao teu favor Ele derruba Muralha Ele derruba Gigante Aleluia Louvado É o nome de Jesus Porque o Senhor Dos exércitos Aleluia Não esqueceu Da promessa Que Ele fez Para você O Senhor Dos exércitos Não esqueceu Aleluia De quem chamou Ele chamou você Para pregar Ele chamou você Para orar E nesse momento Aleluia Você precisa Tomar uma decisão Você precisa Se achegar Diante do Senhor Você precisa Aleluia Pedir para que O Senhor Dos exércitos O Deus De Abraão O Deus De Isaac O Deus De Jacob O Deus De Elisa De Eliseu Dos profetas Messianos Aleluia Pade em contra Você Como um filho Pôde em contra O seu pai Que gastou Toda a sua Mereteza O seu dinheiro Com a prostituição Da terra As prostituições Do mundo Aleluia Com as coisas Onde ele Ficou Aleluia Sentindo falta Do seu pai Da sua família Da comida Que ele tinha Na sua mesa Do seu pai Então ele olhou Aleluia Para aquela Lavagem Aleluia Cunha ele estava Com fome E ele disse Na casa do meu pai Até os cérebros Criados do meu pai Aleluia Tem bom para comer E eu estou aqui Padecendo Eu vou voltar A casa do meu pai E vou dizer a ele Assim Ah papai Peguei Contra o céu Diante de ti Não sou digno Que tu me chames De filho Mas o pai Ele aceita O filho Aleluia Que se humilha O filho Que pede perdão Ele disse Olha Levanta do chão Tu é meu filho Traga um anel E coloque no seu dedo Dê um banho nele Coloque uma roupa limpa Porque ele estava morto Em reino de Deus Aleluia Estava perdido E foi encontrado Esse é o Deus Poderoso Que pode Nesse momento Aleluia Encontrar aqueles que estão perdidos Aleluia Da tua família Da tua casa Aleluia Que estão distanciados Da presença do Senhor Eu digo Nesse momento Que o Senhor Está entrando com provisão Na tua vida Em nome de Jesus Cristo Que Deus abençoe A tua vida Que Deus possa Transmitir Aleluia Sua palavra E na sua vida Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Jesus